Música Cadê meu amigo Barone? Vem cá, vai cantar comigo Sobe aqui, sobe aqui Já demorou, já era pra estar aqui Vem aqui, vão cantar comigo Manda esse Barone Olha o macumado, esse Barone Amigo Olha só Eu andei sem destino Perdi a razão A estrada da vida Eu fui na cor Regulhei de cabeça Loucura e destino Eram o quê? Eram partes do O terrível espinho Do pecado eu vencer A ponta entre a vida E a morte Minha alma vagava Minha alma vagava Do quê? Na escuta Adesso, Barone, por favor, cante Nas garras da morte O Senhor me andou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver E aí? Acordei De um pesadelo E o quê? E voltei a viver E voltei a viver Valeu, sabe você? Eu hoje estou bem Mas a esse vir mar Sou dia de sol Mas já fui demorar Hoje eu sou verdade Hoje eu sou verdade Hoje eu sou verdade Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seca Hoje eu sou você Alma ferida Alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Ele consertou Ele consertou Toma agora ele aí Se ele consertou Toma agora ele Toma agora ele Deus fez O terrível espinho O terrível espinho Do pecado é o que ser A ponte entre a vida E a morte Eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços do chão E minha alma afagada Na escura Barone, por favor Nas garras da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei De um pesadelo E voltei a viver Eu não estou bem Mas a esse vir mar Sou dia de sol Mas já fui temporal Mas já fui temporal Fui barco a deriva Fui noite sem lua Era o céu e calor Hoje eu sou verdade Hoje eu sou verdade Já fui Já fui Já fui Já fui fonte seca O seu som Eu não estou Eu não estou Eu não estou Hoje eu sou verdade, mas já fui não Já fui fonte seca, hoje eu sou você não Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Aleluia! Obrigado! Amém! 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 Amém!